Se você for passar, fazer um concurso e você perguntar para uma pessoa na rua, falar assim, gente, como é que eu faço para escrever melhor? Com certeza a pessoa vai te responder assim, bom, para você escrever melhor você precisa ler mais. Isso é fato, quanto mais você lê, mais você vai saber escrever. E no francês é exatamente a mesma coisa, quanto mais você lê em francês, mais você vai saber escrever em francês. Isso, gente, é para qualquer idioma, tá bom? Isso serve para qualquer idioma, quanto mais você lê, mais você vai saber escrever. Por que que tem muitos estrangeiros, por exemplo, que quando aprende francês, por exemplo, eles sabem, a gente sabe escrever melhor do que um próprio francês. Por quê? Porque a gente, para aprender, a gente tem que ficar ali lendo, 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 lendo muito, né? E então a gente acaba escrevendo melhor do que os próprios franceses. Lógico que nem todo mundo, né? Mas a maioria dos estrangeiros aqui tem um aprendendo francês e que lêem muito, escreve melhor do que os próprios nativos. Então, il faut lire pour mieux écrire. E aí E aí E aí Obrigado.